e como fazer dinheiro aqui no jogo dungeonborn não é difícil fazer dinheiro tá aqui para você comprar suas poções comprar algumas coisas aqui no mercador que você tem que fazer é entrar na partida você vai abrir o máximo de baú aí que você conseguir e você tem que escapar vivo também do lado da aventura quando você escapa pelo portal você volta para essa tela aqui e você pode vir aqui no mercador e todos os itens que você tiver aqui você pode clicar com direito quando você tá aqui no mercador você vai vendendo claro que eu já vendi o que eu tinha mas ó isso aqui vai dar 52 tem vários itens aí que vão te dar uma grana boa tá e você também pode vender aqui itens bons para outros jogadores a bons preços também no leilão do jogo mas se eu não me engano só quem paga pode vender aqui tá então tem esse negócio aí você também pode criar aqui poções para você dar uma economizada com os itens aqui que você pega para fazer a poção e isso também pode craftar itens deixados mais forte beleza então para você conseguir o dinheiro pega as coisas de venda tudo também tem as costas aqui onde você consegue também dinheiro essa missão aqui vai me dar cinco mil de ouro já vai para nove mil ele tá vendo bem bem fácil fazer uma graninha aqui concluindo as missões diárias as missões se eu fizer as diárias aqui eu ganho 12 mil e várias frascos aqui para fazer poção então não é difícil se eu tirei sua dúvida deixa o like se inscreve até mais